Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com mais um vídeo aqui no canal. E hoje não é uma aula, hoje a gente vai fazer um bate-papo porque eu participei de um podcast aqui de uma rádio local, aqui de Belo Horizonte e região, que é a Rádio 98FM. Então eles têm um programa que chama Tem Futuro e lá a gente vai ter um papo sobre inteligência artificial. Você que não é de Belo Horizonte e da região, você que não tem como escutar a Rádio 98 pelo rádio mesmo, ou tem acesso à TV 98, você não precisa ficar triste não. Você pode vir aqui no YouTube ou pelo aplicativo, você que tem o aplicativo também pode baixar o aplicativo da 98, mas aqui no YouTube dá para você assistir. Se você não assistiu, o podcast foi para o ar no sábado dia 5, tá? E você que perdeu dia 5 do 8, você que perdeu, é fácil. Olha só o caminho, a gente vai conversar sobre esse podcast aqui bem rapidinho, tá? E eu quero que você já, mesmo que tenha assistido, você que assistiu, assiste de novo, pessoal. Dá essa força aí para a gente. E todo mundo que assistiu, comenta lá no vídeo deles, comenta nesse vídeo aqui também, para a gente ir trocando essa informação. Eu estou respondendo lá e estou respondendo aqui também, beleza? Então aqui no YouTube, você vai procurar 98 Live, tá? E achar o canal deles aqui, 98 Live. Inclusive, a 98 é uma rádio que eu escuto todos os dias de manhã, a hora que eu estou indo para o serviço, e de tarde, a hora que eu estou voltando, tá? A hora que eu estou voltando, eu não perco o grafite. Você que é de fora e não escuta 98, pessoal, todos os dias, ao vivo aqui na 98 Live, você que não tem acesso, acessa o canal deles aqui, e o grafite começa por volta de 5 horas, e vai até umas 10 para 7, quase 7 horas. É um programa de humor e é muito bacana, tá? Recomendando os caras aí, então vou aplicar o grafite aí em todo mundo, beleza? Mas onde é que vocês vão achar o podcast? Tá aqui, ó. Podem vir aqui em playlist, não é podcast, playlist. Por quê? Porque ele não era um podcast, tá? Ele tinha um formato diferente. Nessa segunda temporada, que começou com o episódio que eu gravei, tá? Então é o episódio 1 da segunda temporada, que é o episódio 15, certo? Foi o primeiro episódio nesse formato, que eles chamam de MesaCast, beleza? Por isso que ele não está na lista aqui de podcast. Então vamos vir aqui em playlists, e já chegamos aqui, ó. Tem futuro, tá vendo? Vamos clicar aqui, ó. No tem futuro. E, ó, aí na verdade... Pera, 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 vamos pegar na playlist aqui, né? Aqui, ó. Playlist tem futuro. E estamos aqui, ó, no episódio 15. Vamos baixar aqui, tá, 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 aqui, ó. Episódio 15, Inteligência Artificial, beleza? Clicou nesse episódio, ó, episódio Inteligência Artificial, tem futuro, episódio 15. É o episódio que eu gravei com o pessoal. Então quem fez, quem foi conduzindo o podcast, o MesaCast, que eles chamam, foi o Eric, tá? Que fez isso de uma forma brilhante, com participação do Alberto Boxar, que ele é diretor sênior na Microsoft, tá? Basicamente foi, vamos colocar ali, 50% comigo, 50% com o grande Alberto, que foi muito bacana. Legal, pessoal? Então vão lá, acessem aqui, assistam o episódio, comentem aqui, lógico, clica no joinha, né, no material dos caras. E comenta aqui, comenta no nosso canal também. Esse bate-papo, nós falamos sobre Inteligência Artificial. Então, tendências, relacionamos um pouco a Inteligência Artificial com a educação, né? Falamos um pouquinho de como, de onde que surgiu a Inteligência Artificial, de como tá caminhando e onde nós podemos chegar com a Inteligência Artificial. Se a Inteligência Artificial vai tomar empregos, vai tomar o lugar do ser humano, coisas polêmicas, né? Mas aqui a gente esclareceu um pouquinho desses pontos, dessas questões. Show de bola, pessoal? Então, esse vídeo serviu pra eu orientar vocês, fazer esse pedido, né? Pra vocês assistirem aí o podcast, comentarem, tanto no canal da 98, quanto nesse vídeo aqui. Dá pra eu acompanhar aí quem tá assistindo, quem tá dando essa força aí pra gente. Podem colocar perguntas aqui também, que eu vou responder a respeito do assunto que a gente, a gente debateu lá e ficou alguma dúvida, vocês querem esclarecer mais, podem colocar aqui, que a gente vai respondendo e quem sabe isso aqui vira uma série, né? Um bate-papo, enfim, enfim. Não sei ainda como que, que rumo que isso vai tomar, ainda não. Show! Mas, no dia da gravação, eu cheguei na 98, foi de manhã, nós gravamos numa terça-feira, antes, né, antes do, na semana do dia 5, gravamos numa terça-feira de manhã. Então, eu cheguei na 98, o pessoal recebeu, assim, muito, muito bem, tá? Tive uma recepção muito legal, conheci os estudos da 98, a gente deu aquele rolê pelo estúdio principal, onde são gravados os programas, na sala de controle, enfim. Vi um pouquinho da estrutura da 98. Vou aí falando e colocando algumas fotos aí, desse dia, que foi muito legal. Show de bola, pessoal? Então, é isso que eu queria comentar no vídeo de hoje. Um vídeo diferente do que a gente tá acostumado, certo? Mas, pra pedir essa força aí pra vocês, e encher lá e aqui, de perguntas, pra gente ir batendo esse, trocando essa informação, né? Não só perguntas, mas o que vocês acharam também, opiniões, pra gente ir trocando essas informações, essas ideias. Legal? Valeu? Então, espero na próxima, próximo vídeo, que já vai ser uma aula, beleza? Continuando aí a nossa sequência dos cursos normais. Então, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.